Caralho meus amigos, tem muita gente? Tem muita gente Olha o cara ali Tava mirando em quem? O que que ele tava mirando? Era alguém lá? Alguém aqui? Tira o brilho? Mas não tem graça O bagulho ia ser difícil mesmo Ser difícil, senão não tem graça Thiago Han Hã? 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 Meu Deus do céu, Berg, não faz isso comigo não, Berg. Você está na jungle, baby? Você vai morrer! Caralho, o cara deitou mesmo. Ah, vai ter que chover granada nele, velho. Você vai no centro ali mesmo, vermelhinho? Vambora, hein. É centro ou galpão? Galpão ou centro? Vamos no centro, vamos no centro, vamos no centro. Tá, 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 caí no telhado aqui. É, eu também tô indo no telhado. Tô no telhado. Boa. Rock Junior aqui. Caiu um. Tem aqui. Tem aqui. Esquerra, esquerra. Ué, o maluco que eu morri aí não morreu não. O maluco que eu dropei. Tem um cara dentro dessa casa aqui, certeza? Peguei, peguei, peguei. Calma, calma. Vou pegar um carro no V8 aqui, mano. Vim nessa tarada aqui, ó. Vim de tarado nessa tarada. Tô com você, drops. Ah, a gente tem a mesma voz aí. Fidel, até ele vai confundir. Não, tô com o drops aqui, porra. Ele tá aqui dentro. Tô contigo, tô contigo. Vou subir. Boa. Derrubou. Caralho. 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 Três. Falta um. S12K. Retardo de molde. Esse maluco caiu direto. Caiu de novo. Caiu de novo. Caiu de novo. Caiu de novo. Caiu da onde? Você viu? Eu não vi não. Sim, mano. Macetinho, macetinho. Macetinho, macetinho. Matei, matei, matei. Matou, boa. Macetinho, tu me fode. É que tem um lugarzinho ali muito escroto, véi. Ô, galera. Sou novo aí no conhecimento de vocês, mas se tiver a bunda aí, quiser me dar, fica à vontade, Eu também tô aceitando a sua, véi. É vontade pra pedir. Não tenho, porra. Ficou vontade pra recusar. Eu tô sem essa... A SKS tá... Não, tô de QBZ. Não, pedi licença, né, mano. Só pra pedir. Tá tá faltando a bundinha da SKS. Caralho. Inclamação, votação, galera. Eu botei... Caralho, tem uma filha pra criar, meu irmão. Tá maluco? Tem noite que é dia e tem dia que é noite. Não dá certo nada, véi. Uma coisa de cada vez. Relaxa, véi. A gente não ganhou na primeira etapa, mas matamos muito. Na segunda etapa, fomos todos cagados. Na real, se a gente se classificar lá, lá a gente vai ganhar. Tá ligado? Esse é a dupla aqui. Imagina. É, ué. Quanto é que é a premiação da brincadeira? A brincadeira lá dos 60. 50 é dol, né? Ah, é... Quê? 300 dol? É, isso é 300. É, moleque. Caralho! Se ganhar a votação e eu pegar meu visto, partir treinar todos os dias sem parar. Ai, tu susto da moleque. Ai, tu susto da moleque. Ai, batei no redshot. Tu viu? Bora lá. O game tá pegando tudo. Partiu treinar todos os dias. Quantos times? 8? 11. Ai, ó, tem gente aqui na frente. 290 testes. Caiu, caiu. Derrubei. Nossa senhora. Pode ser dessas casas que estão na safe em cima de você na esquerda. Não, é. Eu tô procurando. Eu acertei, eu tirei esse caia silêncio e ele não caiu. Tá saindo lá. 3 saindo, 3 saindo. Dentro da casa atrás de tu? Dentro da casa atrás de tu? É, 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 é. Hum, tomei, tomei, tomei. 2, skip. Troquei 1. Nossa senhora. O Zappa tá indo pra cima, skip. De qual caso, sabe? Da última lá. Aqui, na frente, aqui. É, recuei. Vou por cima. Vamo pra, vou pegar safe. Já que é pra atirar. Passou 1, saiu 1. Relaxa, tô vendo. 1. 1 caiu. Contou kill do Zappa lá de cima. Boa. Boa, então era o time. Agora subiu 3 cara pela direita. Será que é isso? Se mataram, né mano? Se mataram, se mataram. Será que eu rolo um kit aqui? Vou rodar um brico-tico. Já fui aqui na esquerda. Tá, fui aí. Cuidado que de baixo pra cima é mais fácil. Tô vendo no SW. Tô indo pela esquerda, velho. Eu fui, eu fui, eu fui. Tô vendo um. Esse pá não me viu. Me viu o caralho que não viu. Boa. Já tava cravado. Vou avançar. Os outros vão aparecer agora. Ó. Boa. Matei aqui. Outro aqui comigo. Uma pedra. Mais uma pedra. Mais uma pedra. Tô contigo subindo de volta. Não vejo, ele tá com uma pedra pra... Dois, os dois, os dois. Dois juntos. Não tô ligado, não tô ligado. Dá pra derrubar mais uma? Só tem um vivo, só tem um vivo. Acabou. What the fuck? Isso, velho. É nóis, cara. Quinze kills? Que boa. É um monstro. Pode spamar o emote quando os EPP God no chat aí. Espuma aí. Que isso, velho. Trezentos doll, né? Oh, will you fucking fight back? Oh, will you fucking fight back?